Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, você relembra o título de cidadão honorário de Passo Fundo concedido a Fabiano Dallazen no ano passado. Esse reconhecimento, nesse momento da minha carreira, me traz muito orgulho, muita satisfação. Eu digo que eu tenho um orgulho imenso de ser natural de carazinho da minha terra e tenho um orgulho imenso de ter estudado, de ter exercido minha profissão em Passo Fundo e, portanto, agora também de ser, ainda que por adoção, cidadão de Passo Fundo. O proponente da homenagem foi o ex-presidente da Câmara, Saúl Spinelli. Este homem público que nós queremos que trabalhe nas nossas instituições. Homem correto, dedicado, de caráter, com empatia, comprometido, que tem o entendimento de uma sociedade como todo um conjunto, que sabe das necessidades sociais, da responsabilidade social. O Estado inicia 2022 com redução nos indicadores criminais monitorados. Uma queda muito expressiva, então a gente tem vidas protegidas e patrimônio também protegido. Isso tem um efeito econômico, um impacto importante em estímulo de investimentos, redução de custos para quem empreende, porque gasta menos na segurança pública. Tudo isso ajuda a melhorar a vida dos gaúchos. Em 2021, o ex-procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, recebeu o título de cidadão honorário de Passo Fundo. O reconhecimento foi concedido pela Câmara de Vereadores em cerimônia realizada no plenário principal. Uma vida dedicada à comunidade, consolidando ações para a segurança pública e enfrentando com atitude e discernimento as demandas recebidas. Esse é o promotor Fabiano Dallazen. Natural de Carazinho, ingressou no Ministério Público em 1998 e atuou nas comarcas de Getúlio Vargas, Soledade e Passo Fundo. Já em 2017, assumiu o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado. E em seu discurso, ele agradeceu o reconhecimento e falou de sua história com a nossa cidade. Para mim é uma grande alegria. Uma grande alegria porque eu sempre tive um vínculo muito forte com o Passo Fundo. Sou natural de Carazinho, aqui ao lado. Mas sou formado na minha graduação em Passo Fundo, pela Universidade de Passo Fundo. Então, são cinco anos de uma convivência diária. Depois eu ingressei no Ministério Público como promotor de justiça. Sempre atuei na região. Getúlio Vargas, Soledade. E de 2000 a 2006, por seis anos, como promotor de justiça aqui em Passo Fundo. Onde realmente foi um marco na minha vida profissional. Me aproximei muito. Fui professor universitário também nesse período aqui. Então, meu vínculo aumentou. Tenho um filho que é natural aqui de Passo Fundo. Então, um vínculo muito forte com a cidade. Posteriormente, acabei retornando como Procurador-Geral. Quando a gente inaugurou um novo prédio do Ministério Público. Cedemos à Polícia Civil o prédio antigo do Ministério Público. Para que também a população pudesse ser melhor atendida. Principalmente a população vulnerável. Então, sempre foi um vínculo muito grande, muito forte. De forma que esse reconhecimento, nesse momento da minha carreira, me traz muito orgulho. Muita satisfação. Eu digo, eu tenho um orgulho imenso de ser natural de carazinho da minha terra. E tenho um orgulho imenso de ter estudado, de ter exercido minha profissão em Passo Fundo. E, portanto, agora também de ser, ainda que por adoção, cidadão de Passo Fundo. Para o ex-Procurador-Geral, não são apenas processos e expedientes. Não é um emprego ou uma tarefa burocrática. O cotidiano do Ministério Público é de muito trabalho, estudo intenso e atenção constante. Para ele, não há bons promotores sem o equilíbrio entre a firmeza e a sensibilidade. Entre o rigor técnico e o bom senso. A gente veio na primeira vara criminal, o processo do júri. Veio numa virada, numa época em que também foi um enfrentamento muito forte da criminalidade. Inclusive perante órgãos públicos. O Passo Fundo passou naquela época da CPI, nos anos de 2000, a prisão, o afastamento, inclusive, de vários policiais. A gente pegou, chegou aqui no final desse trabalho, teve que tocar esses processos, pegar o rebote que tinha, restabelecer a confiança da população na área da justiça. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar nesse sentido, junto com os colegas, articular com os novos policiais civis que chegavam, os novos delegados, fazer uma boa parceria, a brigada militar. E com isso nós conseguimos fazer um trabalho que ficou marcado na comunidade. Proponente da homenagem, o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Saúl Spinelli, destacou que Dalazen é o retrato do homem público que o país precisa. E que a homenagem é também a instituição do Ministério Público. Na realidade, essa entrega, dessa placa e desse título de cidadão honorário ao Fabiano Dalazen, ele dá uma mensagem à sociedade. Primeiro, que é este homem público que nós queremos que trabalhe nas nossas instituições. Homem correto, dedicado, de caráter, com empatia, comprometido, que tem o entendimento de uma sociedade como todo um conjunto, que sabe das necessidades sociais, da responsabilidade social. Segundo, de valorização, uma das maiores e melhores e mais qualificadas instituições que é o Ministério Público. Então, hoje, Passo Fundo diz à família Dalazen, que traz como filho desta terra o filho de Carazin. Um homem que tanto se dedicou a Passo Fundo quando esteve aqui, mas que nos honra muito ao trabalho no Rio Grande do Sul, no Ministério Público, em ações, inclusive, a nível de Brasil. Para nós, a homenagem de hoje, ela representa, simbolicamente, tudo que o povo brasileiro pensa do que um homem público deve ter. E o doutor Fabiano conta com todas essas qualidades e, com certeza, é merecido esse título. E outras autoridades acompanharam a sessão solene e destacaram a importância de Dalazen para a nossa comunidade. O reconhecimento é muito merecido, é um grande destaque aqui dessa Câmara de Vereadores para ele. Ele foi aluno aqui da Universidade, foi promotor de justiça aqui com grande repercussão, foi procurador-geral, ou seja, oriundo da carreira daqui, como procurador-geral, ajudou bastante a comunidade de Passo Fundo, a região, inclusive com a construção do prédio do Ministério Público. Então, tem tantos motivos para homenageá-lo, que realmente é um reconhecimento merecido. E para nós é uma honra também ter um promotor, um ex-procurador-geral, sendo aclamado na sua cidade, onde prestou trabalho, onde viveu. Então, nós estamos muito felizes com isso. O doutor Fabiano tem uma carreira e uma trajetória muito importante no estado do Rio Grande do Sul, e nós temos muito orgulho dele ter começado a sua trajetória acadêmica na Universidade de Passo Fundo, de ser um parceiro de causas também extremamente relevantes para o desenvolvimento do estado. Então, é uma homenagem extremamente merecida nesse momento. Passo Fundo é privilegiado, da autoria do vereador Saúl, em poder homenagear o doutor Fabiano de Alasenha, que embora não tenha nascido em Passo Fundo, desenvolveu toda a sua atividade profissional logo depois de formado. Para nós é uma honra, o executivo fica muito feliz de Passo Fundo poder homenagear essa ilustre figura já do Rio Grande do Sul e do Brasil. É muito importante essa homenagem, estamos aqui representando o prefeito. O Fabiano sempre teve essa serenidade para tratar com o trabalho, ele sempre foi um sujeito muito centrado, muito pensativo, ele pensa e fala e sempre teve muita segurança. Então, sempre trabalhou dessa forma e sempre se destacou. Era um grande promotor de júri, fez vários júris e ele era um... Um cara que sempre tu fala alguma coisa para ele, ele pensa assim antes de falar. Isso é raro, as pessoas geralmente são impulsivas. O Fabiano não é assim. Deixou o legado aqui, teve esse prédio que ele fez, uma necessidade que nós tínhamos. Vários feitos dentro da gestão dele. Mas, sobretudo, um sujeito que escuta muito todo mundo, sabe, dialogar, sabe, conversar. E uma grande perspicácia, não só no trabalho como promotor, mas como administrador também. Ele é um cara que é diferenciado. O Fabiano foi uma pessoa sempre, um promotor de justiça muito aguerrido, promotor dedicado. E essas características pessoais dele fizeram com que ele fosse reconhecido pela sua atitude, sempre proativa, que é o que se espera de um promotor de justiça. Depois do intervalo, você confere os indicadores de criminalidade do Estado no mês de janeiro. Nós já voltamos. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo pra acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Perdoe o extrato previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário, maternidade, sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria, sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o meu INSS. Tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site. Meu INSS. Precisou? É pra já. O governador Eduardo Leite, o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr., apresentaram os indicadores de criminalidade do Estado relativos ao mês de janeiro. E todos os 22 índices divulgados mensalmente tiveram queda em comparação com o mesmo período do ano passado. Veja alguns trechos do ato de divulgação. Homicídios. Os crimes contra a vida. Homicídios, latrocínios e feminicídios. Chegaram a incríveis 382 homicídios em janeiro. Crimes contra a vida em janeiro de 2017. Depois houve uma redução para 249. Se nós olharmos de 249 em 2018 para 146 agora, estamos falando de uma redução de 41% nos crimes contra a vida no mês de janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, nesta contínua queda dos crimes contra a vida aqui no nosso Estado. E na lâmina seguinte, ainda sobre isso, somente os homicídios. Então, tirando ali nos crimes contra a vida os latrocínios e também os feminicídios, a gente olha apenas os homicídios, a gente tem esta redução de 42%. Em relação ao momento mais crítico do Estado, a gente tem 61% de redução daquele ano de 2017, que foi de um sentimento geral de insegurança que parava no Estado. Com a implantação do RS Seguro e com o trabalho dos nossos operadores e operadoras de segurança pública, nós preservamos, durante esse período, 2.056 vidas humanas. O mês de janeiro, mais uma vez, apresenta esta redução significativa e, conforme está demonstrado aí, só tivemos um número inferior a esse lá no ano de 2006. Latrocínios, nós tivemos o menor total da série histórica. Em relação ao momento de 2017, crítico da segurança pública, são incríveis 96% de redução no mês de janeiro. Em relação a 2018, nós estamos falando de 87%. E, em relação a 2021 para 2022, 83%. Tivemos apenas um latrocínio registrado aí em janeiro. Aqui, especialmente, é aquele crime que mais choca, porque um pai de família, uma mãe de família, numa situação da sua rotina de vida, eventualmente, com a sua vida exposta por conta de um roubo. E feminicídios, que é um tipo de crime que é especialmente difícil no enfrentamento, porque ele tem raízes de ordem cultural, sociológica. Eu costumo dizer sempre, homens que não saíram das cavernas e não entendem a mudança dos tempos e a autonomia, a independência que as mulheres conquistaram e que acabam cometendo esses crimes. Então, o enfrentamento é especialmente difícil. A gente tem um trabalho primoroso feito pelas nossas forças de segurança, com as patrulhas Maria da Penha, que nós aumentamos expressivamente no nosso governo, com as salas das margaridas, incentivando as mulheres a procurarem a polícia civil. Nós tivemos uma redução ali do ano passado, um feminicídio a menos do que o ano passado, mas é um tipo de crime que ainda causa especial... É de especial dificuldade no enfrentamento e pelo que nós trabalhamos na lógica aí também de somar todas as forças para virar esse jogo também em relação aos feminicídios. Roubo de veículos é uma trajetória bastante impressionante que a gente vê aqui em relação ao roubo de veículos. E, mais uma vez, meus cumprimentos às nossas forças de segurança, porque chegaram a ser lá, em 2017, 1.756 veículos roubados no Rio Grande do Sul. E tivemos uma queda contínua, a partir daí, expressiva de quase 80% de redução de roubos de veículos. Em relação a 2018, se nós pegarmos para olhar o histórico deste governo, são 75% de redução, reduzindo de 1.756 para 390 veículos roubados no Estado, o que significa dizer que cerca de 1.400 veículos deixaram de ser roubados no Estado do Rio Grande do Sul, em janeiro. O exemplo que eu dou aqui do roubo de veículos é a constante redução no custo das apólices de seguro no Estado do Rio Grande do Sul. A cada janeiro que tem entrado, o sindicato das corretoras de seguro do Estado anuncia uma redução. E essa redução se dá exatamente pela redução da probabilidade do roubo, do furto, com essas reduções significativas. Agora, apenas um episódio de ataque a banco, ou seja, daquele momento lá crítico de 2016 para cá, 96% de redução de ataques a banco aqui no Rio Grande do Sul, Ranolfo. É também algo a ser muito destacado. Roubo a transporte coletivo, também o menor total da série histórica no Rio Grande do Sul. Nós chegamos a observar lá em janeiro de 2016, 556 roubos. Aí o Ranolfo vai fazer a conta agora, são 20 por dia, talvez aí, de 15 a 20 roubos por dia no Estado do Rio Grande do Sul. A redução de 86%, né? Abgeato também, o nosso Estado, um Estado com forte vocação aí para a produção de proteína animal, além da agricultura, chegou a observar 769 casos de abgeato. E nós chegamos também aqui no menor total da série histórica para o mês de janeiro, no caso. E vamos a 295 casos de abgeato, uma redução de 61%. A gente observa a redução nos casos de ameaça, em 17%. 5% nos casos de lesão corporal, 35% de redução nos casos de estupro e 33% de redução nos casos de tentativa de feminicídio. A tendência com esse investimento que nós estamos fazendo na segurança pública é a de reduzir muito mais ainda nesse 2022 e nos anos aqui para frente. O investimento que nós estamos fazendo na segurança pública de aproximadamente 300 milhões, equivale, prefeito Jaime, ao investimento feito somado dos últimos 13 anos multiplicado por 2. Ou seja, investimento de um ano equivale ao que foi feito em 26 anos no Estado. Está claro, né? Que a gente ainda tem muitos desafios, o Estado tem muita coisa ainda para fazer pela frente. Mas é importante que a gente colha de momentos como esse o entusiasmo para seguir adiante, sabendo que a gente está indo na direção correta e trabalhando nessa sinergia, nessa sintonia entre todas as forças de segurança. Os ganhos são coletivos, são vidas poupadas, patrimônio protegido, economia estimulada, emprego, renda, melhoria da qualidade de vida da nossa população. Podem ter certeza que nós estamos sim todos juntos, semeando um futuro muito melhor para o nosso Estado a partir desses indicadores. Em uma entrevista coletiva, o governador Eduardo Leite também falou sobre o avanço. Ao longo dos últimos três anos, isso é muito expressivo, significa termos menos 2 mil homicídios ao longo dos últimos três anos. Quer dizer, se o Estado tivesse mantido o patamar dos homicídios no que estava há três anos atrás, seriam 2 mil mortes a mais registradas no Estado. Na parte do roubo de veículos, um dado impressionante, são 80% praticamente de redução. Eram mais de 1.500 veículos roubados lá em janeiro de 2018 e agora nós tivemos 390 veículos roubados aí no mês de janeiro de 2022. Então, uma queda muito expressiva. Então, a gente tem vidas protegidas e patrimônio também protegido. Isso tem um efeito econômico, um impacto importante em estímulo de investimentos, redução de custos para quem empreende, porque gasta menos na segurança pública. Tudo isso ajuda a melhorar a vida dos gaúchos. É claro que tem muita coisa para fazer, não tenho dúvida, mas a gente está avançando sobre a liderança do nosso vice-governador, o delegado Ranolfo, é da área da segurança, é secretário da segurança pública, o Ranolfo, e ele tem coordenado esse esforço do RS Seguro, olhando para os 23 municípios que têm maiores volumes de criminalidade. E a gente atua de forma estratégica com investimentos, com a integração, com a inteligência, para que esses indicadores sigam em queda aqui no Rio Grande do Sul. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e um bom início de semana. Jornal da Câmara de hoje.